Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, bem vindos a FIFA, ora vamos continuar nos jogos passados que fizemos aqui com a nossa caminhada no Hunter, corremos muito bem, ganhámos dois jogos, vamos tentar agora ganhar mais uns gits, ora vou pôs aqui a andar, vamos embora, vamos tentar ganhar aqui mais uns gits e tentar apanhar ali o Barcelona, nós temos menos um jogo, portanto ganhando este jogo nós conseguimos ficar apenas a um ponto do jogo, do Barcelona, portanto possivelmente mantendo assim os bons resultados, vamos ali subir para primeiro lugar, eu não sei se ainda vamos jogar contra o Barcelona, se não temos que esperar que eles escorreguem, quer dizer, nós temos que nos perder para a equipa e marcar gols, se eles escorregarem melhor, se não escorregarem, oh pá temos pena, olha, deixa que a gente faça o nosso trabalho e consiga realmente aqui ganhar os jogos, é nossa rede, e ganhar aqui os jogos é que é importante, portanto, se conseguirmos, certamente vamos ter, os resultados, os resultados certamente aparecem e vamos ver como é que isto no final fica, Esses 3 na frente, que causam a oportunidade de fazer alguns problemas, olha a linha que eles fazem para a equipa do Madrid, então Alan 442? Acho que ele olha assim, Martin, sim, é o formato convencional, é o que o manager preferirá, aqui é o Saúl, com o Kokei de novo ai falta, ah que tanga, que tanga caramba fogo, eles agarraram-me no pé, quer dizer não foi agarraram no pé que ficou uma rasteira mas foda-se não acertaram na bola, vão para o caraças, eu tinha a bola na mesma o Saúl, Kokei, Griezmann Griezmann, passa a bola, mami vamos embora, temos de perder pontos vamos ganhar os pontos todos que temos disponíveis eu não sei quantos é que são, não sei quantos jogos é que faltam perigoso, perigoso um canto, deixe-me ir para aqui pois pois, estava-se mesmo a ver caraças, e fazendo merda tá bem, tu ir lá para a frente, o que queres bora, 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 bora ai, acabou, cartão nesse gajo mas pô o que é, não me diz não vais nada ah, estava a ver uma parrada do caraças, ali é o nosso amigo Griezmann ah, sou eu pum ei, que passa lindo acho que ele viu o look do outro lado ele viu onde o passo estava indo ganhou, ganhou isso, 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 dá, dá dá, 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 dá o melhor passo que estes gajo estão a fazer agora estão a arriscar muito ali no passo pelo meio depois fazem merda depois fazerem a bola rodar ai no Griezmann, olha ai pois pois, pois vais a ver, vais a ver não passam a merda da bola e depois perdem a bola caraças, está difícil entrar ali pumba, pumba, pumba toma caraças estava difícil ele entrar ali naquela defesa, pá muito bem muito bem oh, isso tem que ser aqui um passo a mestre fez o Griezmann a classe e rapidez vamos ter lá para dentro, não é ora, 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 ora puxou nas gás não vale agora que eu to não passe, não passe a bola ok, já pode passar oh, obrigado às vezes não custa nada mas o futebol entre estes dois ótimo passo pum oh que remato caraças fogo, isso era por pouco olha lá ih, até fiz chombra no poste caraças tive sorte, pá era um gulão, pá um gulão daqueles estou vendo que foi a bola ao Griezmann, pá oh Griezmann corta, nossa, nossa vai, 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 dá logo a bola, vai logo a frente ah, estúpido Griezmann, dá no Griezmann tu vai ser pra mim? oh, que estúpido, pá dá no Griezmann, tá aí logo a tua frente que a academia vai arriscar é um bom jogo oh Griezmann não, não, não faças isso, pá não faças isso ei, 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 ei oh, Garcia olha lá, sossegado oh, cobrando o rolo Garcia mas é perigoso, pode ser perigoso aqui pra frente, não tá aqui ninguém não gosto, não gosto disso ora nossa, nossa sim, ah, ele, ah não pegou o próprio, acho que ele provavelmente fechou seus olhos sim, o que sabe fazer melhor é puxar os olhos ah ah ah, graças ah funciona Griezmann faz qualquer coisa, homem bora, 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 bora ah, é meu, é meu, não, não é já foi era meu só ficar-se com a bola, agora não ficou vou lá pra trás, entender não? funciona, funciona funciona isso ah acabou mas a ver que era a falta aí é mandar vir era, era ora, só um zero, eu não gosto nada de choc, só um zero, pá pessoal, muito perigosas muito perigosas muito perigosas boa, boa, vem jogar oh oh que mau passo aqui é uma chance de ir para frente de midfield, depois dessa intercessão dá ali, dá aí, olha aí boa posição, eles trabalham muito bem e até uma bastante perigosa posição e aqui é o show e o guarda-se não é que podia ter ido pescá-la, não é mas só vai ter vindo com mais força queira graças nossa, 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 ganha a bola aí, ganha a bola aí não, ninguém ganha a bola de cabeça, pá oi, 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 tão ah, era a falta ui era um grande passo, mas estava fora do jogo, não é? quem era eu ou? diga, mister, o que é que se passa? ó, tomou o gol, não é? queria oportunidade? ah, já criei ah, então não preciso marcar gols não, tá bem acho que a gente cai não fico tristonho, né? acho que a gente ganha ganha, ganha dá, dá, dá no Crisman oi, olha aí na linha, pá, pode ser aqui, aqui ah, agora, né, agora fica estúpido, pá, passa a bola rápido chatice, pá a chance de ah, Jesus que bocado tão ai, a merda, pá olha para isto, olha, olha, olha ai, meu Deus o qual é que ele passou a bola para... onde é que eu estou? estou fora de jogo tá, tá bem, tá bem mantente em posição, já sei, já sei olha para eu chegar corta a bola olha, olha funciona, funciona, anda vamos lá oh, quase que ficámos com a bola ah, mais um canto, pá não saímos de que ah, 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 ah entorra-se, pá parece que ele tá bom, pá bom trinco tem o gajo no Ultimate Team ui, já ganhámos, já ganhámos Oh, que merda Oh, que merda Ih, que aflita Meu Deus O que é que ainda não O que é isso? Ah, mantém a posição Tá bem, tá bem, desculpa, já tô aí, já tô aí Pronto, já que eu estou na minha posição É, é, olha que bem Olha que bem que eu estou Tão lindo Ganhou, ganhou Isso, roda a bola, roda a bola 3-1 na linha Isso, olha, olha, anda pra trás, anda pra trás Não, 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 pode, bora, bora, bora Olha, olha, olha Fogo Então só vai dar o passo pra frente, caraças Que estupidez Bora, bora O que é isso? Oh, caraças Funciona, funciona aí Dá, dá, dá aqui na linha Sem estresse Olha aqui, ó Boa, já foi, já foi Oh, caralho Era só dar um toquezinho ali Para o lado Para eu fazer o remate Pogo Iria ter pedido a bola antes, calhar Ganhou, não ganha Oh, caraças Que maus passos são esses Vais passar pra trás Ih, cara, saí dali mesmo Quando ele fez o passe Nossa, nossa, Red Ora Onde é que está? 83 83, temos de ter cuidado, hein Não vamos perder agora Um jogo no final Que eu parto esta merda Oh, Griezmann Vai-te acusar, pá Ganha, ganha a bola Olha aqui, olha aqui Bora, 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 bora Já foi, já foi Já foi Ih, não virou Por que é que não virou? Caraças, pá Tinha que virar Para marcar golo Nossa, nossa Ah, já estou a fazer Nossa Caraças Boa, 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 boa Ganhou, ganhou Toma, toma Ok, um ponto do Real Madrid Não, do Barcelona Um ponto do Barcelona Temos quase Ah, temos pena, pá Temos pena Eu preciso de jogos E preciso de vitórias Portanto Quero chegar a campeão Quando nós viemos O Dino disse que a equipa estava má Até lá Já fizemos uns 5 jogos 5 jogos 5 vitórias 5 jogos 5 vitórias Devemos ter para uns 3 gols 2 assistências Está a correr bem Está a correr muito bem Então, mas isto demora tanto tempo a passar O 7 Parabéns Já parece ter mudado a dificuldade de classe mundial Para uma experiência mais desafiante Sugerir-me que subas o nível para lendário Desativar o ajuste de dificuldade Não Estou bem assim Tá, mas já estou a jogar em classe mundial Tudo bem que o lendário deve ser mais complicadinho As classes mundiais Já é bastante bom Ok, vamos avançar Avante Posso analisar Ui, estúpido Ah, já agora Deixa eu ver como é que está a tabela Haha, um pontinho daqueles cabrões Muito bem Um pontinho Um pontinho Para chegarmos ao primeiro lugar Chuteiras 2, 3, 4 Faltam 4 estérias Quer dizer o quê? Que faltam 4 jogos Se calhar é Se calhar é Se calhar é Balíssima assistência hoje Uma exibição quase perfeita A nível do passe Agostino Precisa de um bom resultado hoje Exibição da Hunter De olho aquilo que precisava Muito bem É o quê? Já jogo, não Penaltis Ainda não fiz penaltis avançados Já fiz Não me lembro Não me lembro ter feito penaltis Está bem, Dino Uma vitória é a única opção Hoje treinamos com tanta intensidade Como jogamos Adiamos Adiamos Vamos lá Penaltis avançados Vamos lá Então temos o quê? Marcar É uma opção Realmente uma exame Ok Opa, então Ah, estava a ver que não havia Aquela coisinha Precisava disto O que é isto, Hunter? Eu preciso fazer a comissão Ah 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 Quero dizer, não estamos a fazer nada do jeito, não é? Ah 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 Será que foi muito? Ah Não, foi mesmo na mocha Eu estou a fazer Everdouble times Boa Caralho, está a ficar difícil Está a ficar difícil Oh, que grande tanga Ui, o que é isto? Já foi muito Ah, perfeito Não foi nada que a bola não entrou Ah, só me ter, não é? Sim, boa E agora, oh, então assim é fácil Acho eu Boa, excelente Pontos de bônus, ah, espetáculo Um amerecido, sem bola Passa a bola, estou com a equipe, corre para os portões Ah, bem Ui, ui, ui Oh, cagando a tanga Desculpa, desculpa Estou a tocar, estou a tocar, estou a tocar Toma Oh, esforça-te mais O que é que vocês querem? Bora, bora, bora Estou a tocar, estou a tocar Ah, está lá dentro Não podemos falhar nenhum Não podemos falhar nenhum Ah, isso Isso, isso Bora, bora Estou a correr, pá Ai, boa Estava aqui a falhar Ai, ai, ai Iamos fazendo a janera Ah, boa Boa Ai, vai ali, vai ali Olha aqui Não, caraças, pá Ai, carai, estou indo lento, pá Passar a bola, fazer o circuito, chegar lá todo podre e tentar marcar o gol Andar treino, sim, senhor Ok, com postura, passo curto A ficha A hard worker in a training Is the foundation for a success on match today And I feel we have achieved this today Grazie Parceria, se vire Spasso, Grace, man So, this is the secret to our success You training all day, every day Claro Stay sharp, bro My close control needs to be out of this world If I'm gonna keep up with you You're looking alright out there to me Sometimes things just click Too right Just don't want it to stop clicking Think you can do it faster than me? What do you think, huh? You know I can Steaks? Dinner Mexicano Oh, man, you'll be buying After you Oh, man, you'll be buying That's cool It's funny It's funny It's funny to see this Picardia Soudable Between The team Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Where is the ball? What did you do? What did you do? Let's go Let's go Let's go Let's go Oh, jump Good Let's go Let's go Não fica, bró. Ok, percebemos que está ficando improvável o seu valor no Levante. Ora, dá para fazer mais um jogo, não? Dá sim, senhor. Ah, já está. Vamos então avançar contra o Levante! 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 É porque não está sentado. É, não é? Está Levante? Está... Ah, aquela barrinha está ali a crescer, então deve ser, não é? É aquilo que falta aos jogos. Como é que está isto? Vamos passar o Barcelona! E ainda temos de ganhar, temos de ganhar! E se ganharmos... Pumba, cabrões! Ok, vamos lá, vamos lá. Concentração. Não aqui pensar na pressão. Na pressão de marcar um goleito, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Piripiri, para, pu! Vamos lá. Concentrados, hã? Temos a oportunidade de ir e aumente para... Oh, o que é isto? Que mau passo! Provavelmente um dos dois membros. Não sei daí qual qual é a mão se quer. Tentar ao Gouros. Corta, corta! Ah, que estúpido! Corta a bola! Vem, vem ganho, vem ganho! Tô aqui! Vamos ver a linha da Levante. O que é que está na linha, pá? Olha-me isto estúpido! Oh, caraças! Pegamos um telemóvel. Vamos ver se vai aí habitar. Vão que eles estão ali a brincar, ou aí. Vamos olhar na passa. Bora, bora, bora! Isso! Isso! O que é isto, pá? O que é isto? 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 Veja. Caraças! Foi canto, não é? É, pá, podia ter marcado um boleto ali. Que merda! Olha aqui! Ah, caraças! Corta a bola, né? Está sozinho, portanto, cuididinho. Vai, 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 vai! Isso! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Ai, caraças! Dita é erto, mas não era para passar para aquela. Era um pouquinho mais atrás a correr lançado. Bora, bora! Por si não! Pressão nesses gajos! Ele está! Ele está! Ele está! Isso! Um corte! Ah, fez merda! Claro! Ia pedir o passe! Não exatamente é que tu fazes o passe! Claro que fez merda, né? Ganhou! Ganhou a bola! Estamos a ganhar bem a bola! E os gajos são bons é para... Olha aqui! Olha aqui! Ah, dá! Agora Hunter! Grissman! Em uma boa posição, eles trabalham com esse ataque muito bem. Em uma boa posição! Ai, que merda! Solta a bola mais cedo! Não consegui o que queriam! Deixa, deixa eu passar! Oh, cabrões! Ah! Vem ganho! É, o que pode se não dava para fazer outra coisa para ganhar ali o cantinho! Ah! Grissman, foi um passo mais ou menos, né? Passa aí! Passa aí! Passa aí! Vamos aqui fazer uma coisinha! Uma coisinha! Olha aqui! Olha uma coisinha linda! Oi! Oi! Ih, falta! Essa é uma lei de atleta para o Atlético de Brasileiro! A sério! A sério! Ih! Claro que entrava! Um pauzinho do cara! Senta aqui o que o gajo deu! Tá, mas é cartão! Ah! Pois é! Oh! Camarelo! Jason! Oh! Se eu passava por ele, era só virar e meter uma boa cara para dentro! Ganhou! 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 E... Ele queria dar ao time uma chance de ir para frente, mas sempre vai produzir o elo para eles! Ah! Caralho! Ah! Caralho! Estúpido! Queria ter tentado jogar... Eu quero tanto marcar um golo que estou a fazer merda! Koke! Grissman! Napare! Hunter! Bora! Agora com Koke! Volto com Hunter! Ai! Opa! Ganha! 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 Olha aqui eu! Já eu! Olha aqui eu! Já eu! Mas fiz uma boa bosta, pá! Não tembi 41, pá! Foda-se! Não acredito! Tá... Tá... É muita pressão! É muita pressão! Em cima de uma pessoa, pá! Não se faz isso! Vira, vira! Ela vira lá na linha! Vira lá na linha! Caralho! Caralho! Agora Savage! Deu! Boa! Você tem dois minutos adicionados! Aqui é Hunter! Você tem alguma força, não é? Para guardar o bola assim? Olha aqui! Estou bem sob pressão aqui... Para guardar o bola como o desafio vem... Caralho! Griezmann! Vem a Hunter! Griezmann! Griezmann! Ah m***! Os gajos estão a fechar muito, pá! Temos que apostar se calhar no contra-ataque... Os gajos estão a fechar muito ali a defesa! A gente também está a demorar muito a chegar a... A bola à frente! Olá meus amigos, meus amigos. Olá pessoal, vamos lá. Vamos lá, ainda temos uma parte inteira. Temos muito tempo para conseguir a vitória. Conseguir ir para o primeiro lugar, não é? Sim, maneiras. Muitas maneiras têm um pouco de trabalho a fazer. Só para... Precisa um pouco de urgência na luta. Não deixem os gajos subir e depois... Pumba, agora contra-ataque. Ok, vocês têm uma ideia de contra-ataque. Muita estúpida. O que é isso? Ganha, ganha! Oh! Oh merda! Tu tava aí! Por que é que não pressionaste? Ah! Caraca, pá! Não consegui fazer o passe. Agora eles têm uma chance... Nesta parte da pista... Nesta parte da pista... Agora eles têm uma chance... Virem o jogo. Diego Godin. Virem o jogo. Virem o jogo. Agora o carrera. A série? Que não desmarcaste? Eu acho que agora eu já nem passe, já nem peço. É para vocês... Não passarem a bola, oh caras. Ah, por pouco. Oi! Oi! Que merda! Lá para frente. Pressiona! 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 Mora! Mora! Ah! Caraças! Eles iam fazendo a geneira. Jani Carrasco! Olha aqui eu! Olha eu! Olha eu! Pumba! Fiquei a mau remata, Anta! Fogo! Que merda! Porcaria de remato que fizeste! Sério! Apá! Até lá! Arga-me! Mora! Mora! Um par de time-mates que estão claramente na mesma válvula. Vá rapidamente! Felipe Luis! Já está! Já está! Já está! Ui! Ui! Hehehe! Toma caramba! Ninguém pode realmente confiar sobre o ato de gerar a luta aqui. Eles têm um pouco mais do lado, mas é? O que é? Está quase no final. Estava com o guarda-rede cheio e ia me lixar. Muito bem, Alec! Muito bem! Isso! O que é que vais substituir? Não sei! Não me interessa! Há 68! 68! Ainda falta um tempinho, é? Ui! Não, não, não! 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 Está vendo bem este movimento! Jani Carrasco! Olhe! 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 Aqui! Ah! Está na linha! Isso! Há! O que vai passar? Há! 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 Ha! Há! 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 Muito bem! Sim! Sim! Sim já estou! Sim já estou mais calminho! No primeiro lugar! Ai, pescava boneco, muito bem jogado aqui, tive que andar ali com cada um ator e depois, pimba, pimba E lá para dentro, boa, boa, o que é, mas agora estou do lado direito, o que é, fazer o que, dar esta tática Oiche, caraças, cascava com a bola, ganhou, ganhou, na frente O que é isso? Ah, Griezmann, agora estamos a jogar extremos, não é? Pelo que eu estou a ver É, temos ali um ponto de lança, tu estás à esquerda e eu estou à direita, acho que é isso Ok, também pode ser, estamos a ganhar 2-0, sem stress Isso, isso, ganha, foi pena não ter vindo para mim, mas não faz mal, é só controlar o jogo, é só controlar o jogo E está no papo, temos o primeiro lugar, ai, graças, ganhou, ganhou, boa, mora, 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 estamos lá na frente Pega para o maio, isso, 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 ganha, caraças, piste ganho, pai Olha aqui eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha na linha, olha na linha Oh, entrou, cara, 10 do ponto ação, para 10 Ah, que uma trick, nem mais grande, caraças, passou um nervosismo, veio logo a glória Espetáculo, grande passe de gols, mano, pá, aqui estava a ver que não conseguia fazer o gol Mas ele está jogando bem, o jogo de Oval tem sido em classe de top Lindo, lindo Não tem dúvida que a linha de score reflete, realísticamente, a natureza do jogo A natureza do jogo A natureza do jogo Oh, oh, oh Bom, bom passe, bom passe, estou lá, estou, Crisman Ai, se calhar foi um mau passe não Ah, merda, não consegui controlar bem o passe Foi um pouco de um um-trick, Tony, o Wildman, hoje E esse trick não funcionou contra o oponente imediatamente Então, vamos tentar algo diferente agora, e o vinger está saindo Sim O fullback tem feito o trabalho dele, não é? Ele conhece todas as pontuações Oh, ué, pontuação 10, pá, acho que nunca tínhamos conseguido uma pontuação tão máxima É máxima, não é tão alta Hihi E aí é a bola, a trick é mesmo assim, olha essa bola para casa E aí ele vai atrás e pega a bola do jogo Muito bem, Hunter, muito bem Mostrar aí o que é que manda aqui Ok, avançar, atinge a 10 na sua nota Pois nunca tínhamos atingido, ganhámos ali um Um... Aquele é do quê? Do Origins É, né? Ganhámos ali uma notazinha, que é sintonia ou sintonia Aqui eu estou, o primeiro homem do jogo Oh, bevado, também já chega, né? Oh, bevado, também já chega, né? Eu esqueci disso, na verdade Uh... Não tem jeito que eu tenho um jogo como esse Com um suporte incrível Sim, é verdade Dois assistências do Griezmann Não, definitivamente não é significativo Mas... Eu não passei toda a semana preparando para ser um homem do jogo, sabe? Eu fico em fazer o meu trabalho o melhor que eu posso E ajudar com a equipe Não há atitude, Alex Obrigado por falar Tchau, mano Muito bem, estou correndo muito bem Agora estamos em primar, né? Estamos em primar, né? Estamos em primar Mas ali apareceu 9.8, mas tínhamos 10, não era? Avançar Agora Avante Um golo No jogo de hoje De grande forma, excelentes resultados Os conto que eu sou da lesão É porque estou antes de terminar Encontre alguém na vossa vida Que vos entenda como algo Sendo de tempo que eu ia Seja tão orgulhoso Da diferença que tens feito No Atlético de Madrid Parabéns pela conquista dos pontos Olhe a maninha Uh... Ajudaste o Atlético de Madrid A dar a volta da época Ah, pois é! Qual a forma que tu nasci Vai ser tão bom Quanto eu Hahaha E o Danny também Uh... Espeto O que é que temos das coisas? Olha, um penteado novo O que é que é isso? Não fui eu virar, não? Sim É, não gosto nada disso Uh... Estava tão gostava O pescoço Oh, não sei Que posso ser Andar aí todo tatuado Parece uma tela Ok E equipamento Mais umas esterezitas, né? Se falta uma Como é? Uma, duas 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 Três Faltam-nos três esterezas Está-se bem Ok Três esterezas Será que é três jogos? Vamos fazer aqui o treino, né? Já Vamos fazer aqui o treino Para salvar as definições E depois ficamos por aqui Já fizemos dois jogos Diz jogos Vem, vem Tá, não diz nada agora? Vem, vem 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 Troca ataque Atacar E tenta marcar um golo Ok Que grande tanga Que grande tanga Que grande tanga Falhaste também, cabrão Bem feito Ah, não venhas cá Que grande tanga Caraças Ah, falhaste Ih, aposto Que estúpido Não, não venhas cá Não, não, não Não, não Não, não Não Olhou Ah, que merda Futebolista completo, defende e ataca a vez. Agora é só eu defender. Ah, caroças. Ah, mas já percebi. Agora ele a atacar. Ah, falhei na beleza, caralho. Ah, que merda. Olha que ele falhou. Ah, opa. Não conseguimos marcar, é? O que? Menos mil a mim? Não. Toma. Ah, bom corte, bom corte. Venhamos. Pumba. Sempre para a frente. Sempre para a frente. Muito bem. Ora, isto agora só fica gravado. Ah, não é? Ora, a seguir é para a taça. É contra quem? Valência. Ok. Bem pessoal, vamos ficar por aqui. Estamos a jogar muito bem ali o nosso parceiro. A nossa química está por telepatia. O que é bom sinal. Significa que estamos a jogar realmente muito bem ali no nosso ataque. Tanto em termos de assistências como em termos de golos. E está a taça a mostrar, não é? Estamos em primeiro lugar. E agora vamos fazer a taça. Não sei se vamos conseguir também ganhar a taça. Espero que o campeonato sim. Vamos ver. Bem, se ainda estás aqui, deixe-lhe o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.